O Elton, o Elton já tá mexendo aqui, eu vou mostrar pra você, hoje tá preparado? Vamos, sempre! Eu vou mostrar pra você o que que esse Fusca faz. Certeza? Bora, vamos na estrada e eu vou te mostrar. Você vai ficar impressionante. Você vai deixar eu sentar aqui em cima? Ah, se você tiver coragem, porque as boiadeiras teve coragem. Eu sou um parque, uhul! Então bora, porque eu tenho uma grande surpresa pra você nesse Fusca. Bora! Vamos, então bora. Aí galera, vamos pegar o Fusca agora e eu vou mostrar uma surpresaça pro Elton, que ele vai ficar chocado, estrada aí da Black Story. Bora! Eu pedi aqui, ó. Pô, Elton vem me socorrer. Acabou a gasolina do Fusca. Ficou com o bravo. Pode dizer, né? Uai! Elton, socorro! Ah, Diniz, que é mãe de ré, mano. Solta o carro, velho! Não, eu tenho medo! Não, vai indo! Ela não gosta de ré, ó. Oi, que foi o gato! É, eu tô com medo! Eu tô com medo! Vai! Eu tô com medo, acabou o Fusca! Peraí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí, para aí! O que que houve? Olha a parte da balança da balança? Credo, Elton! É isso aqui, ó! Caraca, é nemo, velho! Ela tá tudo aqui, ó! Aí, Elton, pelo amor de Deus, velho! Vambora, Elton! Não tem... Não tem vidro Fusca! Rapaz! E a R-C de onde, ó? Olha quanta pegada dela! Ô, Elton, pelo amor de Deus, cara! E acabou a gasolina do Fusca! Não, velho! Não, 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 não! Pelo amor de Deus, Elton! Elton, você não trouxe nada aí? O que que você vai fazer com esse... Você não vai postar esse vídeo, meu, né? Eu vou, por quê? Eu sou do Nizete e não tem... Não tem celular aqui, né? Porque esse fator aqui é você, ele não vem pra lá, mas... Ó, gente! Eu vou subir aqui, ó! Aqui com a sua mãe! Olha as patas da onça! Elton, pelo amor de Deus, cara! E é mesmo, ó! Aqui, ó! Gente, eu tô nervoso, eu paro o carro! Olha a bicha, agora já andaram na beira da estrada, hein? Ô, Elton, vambora! Gente, acabou a gasolina, velho! Gente do céu! E agora, Elton? Não, Elton, pelo amor de Deus! Se ela desceu... Essa pata, Elton, é como se ela tivesse... Não, Elton! Vai com a minha mão, vai com a pata dela! Ó, a bicha tá criada, hein? Ô, Elton, vem cá! Não, eu não vou dirigir, não! Eu vou empurrando! Vai, Elton, corre! Pelo amor de Deus! Elton, pelo amor de Deus! Tô com vontade de ter ido no banheiro, cara! Fazer o número do... Mano, ela desceu pra cá, Elton! Não, Elton! Elton, pelo amor de Deus, cara! Vai, Elton! Cara do céu, que bom! Cara, quase a mão da... Vai, Elton! Eu não tô freando, não! Mas ela foi pra lá, então, cara! Gente do céu, eu achei que ela tava me zoando! Vamos pra ver onde que termina essa... Vai, Elton, pelo amor de Deus, cara! Você tá nervosa ou não tá? Porque, pelo amor de Deus, você tá deixando um maluco já! Cara do céu! Olha aí, ó! Aqui, ó! Olha o tamanho das macas dela, aqui, ó! Olha o tamanho da minha mão! Gente do céu! Aqui, ó! O Elton, mas ela foi pra lá, cara! E acabou a gasolina do meu fusca! Bem... Meu Deus do céu, cara! O Elton, vamos, vamos, vamos! Pelo amor de Deus! Vai, dirige o fusca, eu empurro qualquer coisa, eu empuro dentro! Porque não faz mal, cara! Se ela andou a quilômetro, por causa... Certeza que é por conta da desqueimada! Cara, como que acaba a gasolina, cara? Que merda! Pai, o fusca tá bom, vem, né? Onde tem folga! Ó! Tá louco! Elton, tá preocupada real, cara! Vê se ela não tá debaixo aqui, ó! Dessas moitinhas aqui, ó! Não, deitada não, Elton! Vai, dirige que eu empurro! Vai! Qualquer coisa, deixa a porta ali aberta, você não deixa pra fora! Eu não, elas pulam! Ah, não sei, Elton! Não tem graça, não! É aí! Mano do céu, olha as pegadas dessas onças aqui! Vento sim, que lindo! Eu vou ter que empurrar esse fusca, galera, até lá embaixo! E eu achei essa pegada da onça, tornava aqui, ó! E não! Seguiu! E tá indo como sentido pra fazenda! Eu tô nervosa, Elton! Relaxa! Relaxa, é? É uma gatinha, tem medo aí! Aham! Eu que tenho medo dela! Gente, eu tô nervosa real aqui! Real! Ó, porque tem várias moitas aqui, ó! De terra aqui, a ponta deitada! Vai, Elton! Acabou a gasolina! Vai, Elton! Põe no neutro! Rapaz do céu! Como é que eu vou? Vai, Elton! Solta! Vai! Gente do céu! Eu dei 50 reais pro menino colocar! Parece que ele não andou nada! Tô achando que ele me engrupiu, viu? Vai, Elton! Vai ter uma moitinha! Agora eu vou correr! Vai! Vai, Elton! Ui! Ai! Eu não consigo subir, Elton! Elton! Eu não consigo! Ai! Meu Deus! Pera! Não ri, não! Vai que tem uma moita! Você ri, né? Pera aí! Pera, freia! Não tô passando por isso, não! Ele tá chorando de rir! Rir! Rir, tá? Não é com você, né? Vai, Elton! Ai, meu Deus! Ai, que medo! Ai! Elton, socorro! Gente do céu! Trepei na escada! Nunca agradeci tanto o Ron Karachi por fazer essa escada! É o que tá salvando! Cai! Não, Elton! Vai tombar essa p***, cara! Lazarento! Ai, Elton! Elton, você veio pro lado da onça, irmão! Mano do céu! Ai, ele veio de costas aqui, mas... Eu fiquei nervoso, ó! Ele virou pra gente poder conseguir ir de frente! Vai, Elton! Aí eu vou nada! Ai, Jesus! Vamos empurrar! Vamos empurrar! Vamos empurrar! Vamos empurrar! Calma! Ai, Jesus amado! Nunca mais... Nunca mais um ano de fuga! Ai! Põe gasolina no carro! Enche o tanque! A onça! A onça! Rapaz, é longe, hein? Acabou o freio! Deixa o gordinho! Vou abastecer o carro! Socorro! Mamãe do céu! Ó! Rapaz, é ruim demais ficar aqui? É, pai! É horrível! Eita, é doido! Acabou o freio! Acabou nada! Acabou o freio! Não, sobe então! Não deixa parar! Não, vou pular não! Vou pular! Vou nada! Puleu! Não! Acabou! Ai, os buracos! O corpo! O freio! Eu vou acabar no freio! Acabou não! Pisa no freio aí! Ai, Jesus! Não dá, Elton! Freia, freia! Não dá! Freia! Você não toma! Ai! Socorro! Devagar, freio! Devagar! Não, tu não deu coisa boa! Pisa no freio! Para aí! Para! Deixa eu entrar aí dentro! Deixa eu entrar! Para aí! Deixa eu entrar aí! Acabou o freio! Não! Eu tô falando! Acabou mesmo? Freia! Senhor Jesus! Ai, ai! Eu vou ter que pular daqui, ó! Segura aqui! Segura aqui! Ai, caralho! Segura! Correndo! Correndo! Fecha a porta! Gente, ele teve que pular lá! Opa! Acabou o freio real! Consegue! Ai, Jesus! Elton, liga pro homem jogar alguma areia lá no... Carre, Elton! Jesus! Eita, pô! Acabou o freio real, Elton! Tem a ponte, né? Elton do céu! Esteiro! Senhor da glória! Eu nunca mais vou pegar a fonte! Eu confio em você! Eu não! Eu não confio em você, senhor! Eu não confio em não! A pontezinha aí! Que a ponte! Cadê a ponte? Oitai, Mara, lá! Ah, vai do céu! Ah, vai do céu! Que saco, velho! Gente do céu! Nossa senhora! Elton do céu, como que acabou o freio, cara? O que não é? Ai, senhor! Ai, papai! Meu Deus do céu! Segura, Elton! Segura, Elton! Segura, segura, segura! Nossa senhora! Ai! Meu Deus do céu, cara! Ai, passamos a ponte, Elton! Ai, que subidão, cara! Ô, Elton! Foi feio, hein? Gente, deu um subidão antes da ponte! Ele deu uma parada! Ai, coitado do Elton! Ai, que dó! Outra ponte! Ai, eu tava pisando aqui na... Outra ponte! Gente, eu já tô preocupado! Se aparecer alguma onça aqui, Deus do livro! Daqui a pouco aparece uma cabeça aqui, é toda pintada, aí eu vou descontar, né? E não tem vidro aqui, ó! Então como é que se protege? Conseguimos aqui no plano, Elton tá morrendo! A gente vai tentar empurrar até lá perto da fazenda, vamos, Elton! Bora fazer força? Bora! O Elton tá morrendo! É o pai do céu, eu prefiro tirar leite! O Elton tá morrendo, gente! Não tá se mexendo o carro ainda! Ô, gente! Vai, Elton! E essa pra ajudar eu? Ah! Tava tão bom aqui dentro! Eu já empurrei lá em cima, Elton! Não, mas... Opa! Pera que o tempo tá andando, pô! Deixa que eu empurro, então você vem! Vai! Você é moleza! Você é molengo! Vai! Que eu empurro! Porque se eu sair daqui pra ajudar, o carro tá indo pra lá, ó! Beleza? Ah, agora até ficou felizinho, né? Tá bom! Tá lá, meio mole! Aí, ó! Tá aí caindo lá na... Eita, mas porque eu tava saindo, Elton! Vai! Fica quieto e vai fazer o serviço aí! Vira aí! Você tá indo pro monte! Vai! Já virei! Eu vou te dar a força bem meio de zóio! Mãe, você freou? Eu não! Vou te matar se você freou! Ajudei bastante, né? Você vai acabar com um montão de arranjos aqui com a Ega! Não, aí já foi... Aí já tem porra de novo! Você tá freando essa porra? Eu vou te arrebentar! Eu acho que não! É, galera, não teve jeito, Elton vai ajudar e eu também pra gente passar a ponte! Vira pra esquerda! Pra direita! Se cair aqui, lascou-se! Aê, ê, ê! Vá de ir! Entra dentro! Entra dentro! Vai! Pega embalo! Não para, não! Vamos colocar um pouquinho de gasolina ali e ir pro posto! Conseguimos! Agora vamos buscar um galão lá em cima? Não é possível, cara! 50 real foi duas andadinhas! Mil anos depois! Consegui uma gasolina ali, ó, pra ver a gente consegue ir até na cidade! Rapaz! Agora tem que ver se... Elton, tem que ver se não tá furado, viu? E essa mangueira é grande, hein? Vixe! Opa! Opa! Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo! Ó! O Elton tá vendo aqui, ó! Pra ver se não tá furado por ali, porque não é possível que 50 conto não deu pra... Vai mais de arame ali, hein? Tem? No pneu tem! No pneu? Não! É! Por aqui! De arame! Entendeu! Nossa, Elton, seu fiel da mãe! Eu sou feliz com ele assim mesmo, bora! Ó, mas esse aqui me salvou, hein? Acho que eu subi aqui, ó! Vambora, Elton! Minha nossa! Ai! Nossa Senhora! Você não fala dos Flintstones aqui, ó? Tá aqui, enchei d'água aqui! Elton não ri não, hein? Eu sou muito feliz com ele! Vambora! Nossa, Elton, dá pra fazer uns negócios bem nervosos aqui dentro, né, Elton? Nossa! Nossa! É, fica quieto, Elton! Não é sobre isso que eu tô falando, não! Você tá rindo por quê? Ih, quer ver que não vai pegar, cara? Puxa a gasolina! Ai, meu pai! Não é possível, viu? Quer que desce até ali, no reto? Não preciso! Da lagoa? Não, não preciso! Então tá! E eu joguei tudo rechindo a gasolina, né? Devei jogar um pouquinho no carburador! É! Como é que funciona aqui? Aperta aqui? É! Sobe aí! Agora aperta o botãozinho lá no fundo! Baixa aí, velho! Deixa aí, é! Vai afogar, hein? Vamos fazer ele pegar aqui, galera? A gente já parte! Cheguei aqui no posto, colocar 100 reais! Vai colocar o juremão pra funcionar! Agora sim, 100 reais, Nelson! Agora dá pra eu dar certo! Agora sim, porque olha! Eu acho que o bebezão passou a mão na minha cara! Você vai pagar um café ali pra mim, um pãozinho com manteiga? Não aguento pra isso! É por essa energia do... Eu vou pagar! Bora! Colocamos 100 reais, acabamos de abastecer! Agora vamos olhar! Vamos ver se ele tá no ponto! Se ele tá no ponto! Mas eu tô olhando aqui, ó! O motorzinho não tem uma folga! A polia dele tá firminha, não firme! Ele tá com compressão, hein? Ai! Jesus! Vamos ver se ele tem um... Um negocinho aqui! Trocar, ó! Tá na hora de trocar suas borrachinhas! Enfim, galera! Acabou a bateria! Agora só voltei... Só coloquei pra carregar agora! E é o seguinte! Já cheguei do pulso! Coloquei 100 reais aqui no fuscão! Vou ter que arrumar um parafuso pra colocar na bobina! Porque ela tá solta! Ela não pode ficar solta! Que dia, viu, meus amigos? Que dia!